Olá, meus amores do segundo ano. Bom dia pra vocês, não é? Hoje, nessa manhã maravilhosa e abençoada, mais um encontro nosso de geografia, com as bênçãos e a graça de Deus, né? Um beijo bem carinhoso pra vocês que estão aí ligadinhos na nossa aula e o meu muito obrigado pela paciência, pela compreensão e pela ajuda dos pais de vocês junto comigo nessa caminhada da gente, não é? Apesar de toda essa dificuldade, a ajuda dos pais é fundamental. Hoje, nosso encontro de geografia, nossa aula de número 22, dia 16 de outubro. Já chegamos no meio do mês, mais um mês aí tá passando e a gente aí nessa correria desses nossos encontros, nossas avaliações, enfim. A gente tá fazendo tudo aquilo que a gente pode fazer, não é? E principalmente se cuidando. Vejam só, o meu muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, pelos presentes, não é? Me parabenizando pelo dia do professor, que foi ontem, não é? Dia 15 de outubro. Então, o meu muito obrigado a vocês todos, tá? Vejam só, o nosso encontro de geografia hoje, a gente vai relembrar um pouquinho os assuntos que a gente vai estudar para a nossa avaliação, que será sexta-feira que vem, tá certo? Nós vamos fazer naquele mesmo sistema online, tá bom? Dia manda um link e vocês entram e a gente faz a nossa provinha, certo? Se por um acaso alguém não puder fazer, entre em contato comigo, que a gente vai marcar um dia para a gente fazer. Quem não fez da outra vez, vai fazer dessa, não é? Porque aí a gente já deixa tudo em ordem, tudo em dias. No nosso livro de geografia, você vai voltar lá no assunto das páginas 54 a 57, tá certo? Geografia, nosso primeiro, o nosso assunto que a gente vai revisar. Página 54 a 57. As ruas e o trânsito. O trânsito e suas regras. É um assunto que caiu na outra prova, mas que teve gente que não fez e cumpriu um assunto bem interessante, bem importante do nosso dia a dia. Então, eu achei interessante a gente repetir nessa avaliação. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ler com atenção aí das páginas 54 a 57, certo? Vai ler com atenção, vai ver aí a atividade. A atividade é uma forma de quem não fez a atividade colocar em dias as atividades. Então, lê o assunto com atenção e faz a atividade com atenção, tá? O nosso primeiro assunto, páginas 54 a 57. Em seguida, você vai ter aí, nas páginas 58 e 59, cuidados com o trânsito, não é? Então, você vai fazer também a leitura e vai guardar na sua cabecinha tudo isso que vocês estão lendo. Aqui atrás, ó, vocês podem ver alguns cuidados com o trânsito, certo? Ó, o pedestre tem que estar atento ao sinal de trânsito, não é? Sempre atravessar na faixa de pedestre, tá certo? É... Ficar atento à sinalização, andar sempre na calçada. Então, são alguns cuidados com o trânsito que a gente tem que ter, né? Então, aí nas páginas 58 e 59, você vai fazer também a sua leitura. Em seguida, você vai para as páginas 64 a 66, certo? Que são os meios de transporte, né? Os meios de transporte que levam você, não é? Aonde você deseja ir, não é? Isso é muito importante. Os meios de transporte, né? Tem os transportes coletivos, os transportes aéreos, os transportes terrestres, os transportes aquáticos. Então, você vai ver aí nas páginas 64 a 66, certo? E, como a tia falou, quem não fez a atividade, é uma forma de colocar em dias as atividades, certo? Eu vou colocar lá no grupo, bem certinho, o assunto da nossa avaliação, mas eu vou repetir aqui para vocês, certo? Ó, páginas 54 a 57, depois, páginas 58 e 59, e depois, páginas 64 a 65. Leiam com atenção, tá certo? Estudem, não se aperreiem, não fiquem preocupados, que nossa avaliação vai ser da melhor forma para vocês, tá bom? Beijo carinhoso, estudem, e até o dia da nossa avaliação, que é sexta-feira, se Deus quiser.